Olá pessoal, está no ar mais uma edição do Conectado no Enem. E hoje eu trouxe dicas para você arrasar na prova de redação. Confira! Primeira dica, organize bem o seu texto. Logo no primeiro parágrafo, apresente o seu ponto de vista sobre o tema. No segundo parágrafo, faça um desenvolvimento da ideia central e utilize o terceiro parágrafo para complementar o desenvolvimento da ideia anterior com algum fato novo. No último parágrafo, conclua o texto apresentando uma solução para o problema. Dica número 2, crie um roteiro para encadear o seu texto. Organize o roteiro com os tópicos que contenham as ideias e a ordem que serão apresentadas, estabelecendo assim um plano lógico para o texto. Verifique quais as informações são realmente importantes, pois o uso de dados desnecessários pode dar a impressão que você está tentando apenas enrolar, impressionar a banca, sabe? Cheque se os argumentos são convincentes. Fatos históricos, conhecimentos geográficos, cifras, dados de pesquisa são valiosos, mas devem ser usados com cuidado. Se na hora da prova você não lembrar dos números ou fontes exatas, não invente. A terceira dica é fique atento aos textos motivadores. A prova de redação do Enem vai apresentar textos de embasamento relacionado ao assunto cobrado. Preste bastante atenção neles e identifique o posicionamento do autor. Sublinhe principalmente as palavras-chave. Assim, quando você for começar a escrever, vai ser mais rápido encontrar os dados que você tem a intenção de utilizar. E até mesmo as questões da prova podem te ajudar no desenvolvimento do texto. Fique atento! Dica número 4, esteja sempre atualizado. Acompanhe os assuntos veiculados pela mídia. Esses temas têm grandes chances de aparecer na prova de redação. E os assuntos mais prováveis estão noticiados entre maio e agosto. Assista também ao Atualidades para o Enem, programa que traz assuntos do momento com embasamento político, sociológico, cultural e até mesmo filosófico. É só clicar no link abaixo. Dica número 5, evite gírias e palavras desconhecidas. Deixe de lado todos os vícios da linguagem oral. As gírias, abreviações, o famoso etc. Evite também encerrar o seu texto com perguntas. Se o conteúdo dele não for a resposta, pode prejudicar o candidato. Use apenas as palavras que você compreende o significado. É muito melhor utilizar uma linguagem clara e objetiva, no qual seja possível identificar facilmente o ponto de vista e os argumentos, do que aplicar uma coisa a algum termo fora do contexto, por exemplo. E, ó, lembre sempre, a redação do Enem deve ser dissertativo-argumentativa. Então, jamais utilize primeira pessoa, a menos que seja pedido no título. Essas são as dicas de hoje, pessoal. Participe sugerindo novos temas nos comentários. Se gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima edição do Conectado no Enem. Tchau!